A transmissão foi... Deixa eu só ver como que tá a live aqui. Ouça, embaixaria daquela hospitalar, cê já sabe o que que é, tá? É, aham. Ô, Vini. Tu... Esqueci o que eu ia te perguntar. O que eu ia fazer, velho? Ah, tá. O servidor do Zair Oton Line, ele vai fugir pra cima ou pra baixo? Tipo, pro servidor 75 pra cima ou 73 pra baixo? Sei lá. O Vianinha tá na live, fi. Vamos ver a live do Vianinha. Tomar strike. Qual é o servidor do Zair Oton Line, como é que tu não sabe? O Vianinha tá na live, fi. Vamos ver a live do Vianinha. Tomar strike. Qual é o servidor do Zair Oton Line, eu tô com 5K e 76 de UFC. Quanto? 5K e 76. 5K? Go, go, go. Ah, calma aí, eu vou te convidar. Convida aí. Ah, mano. Eu queria tanto estar na minha continha original jogando com o Gusto. Qual é, Mudinho? Bora matar, hein, Mudinho. Ih, vai matar muito, velho. Logo aí, Godinho, na continha lá. Aquela fake sua lá pra todo mundo nas contas fake. É, lá mesmo. Logo aí, Godinho. Depois dessa. Ele quer ficar mais forte que o mundo do Zair Oton Line. Ah, ele é viado. Ah, velho e Mirai. É de quem é esse clã do Kai? Ah, é. O Kai tá puto comigo. Daqui a pouco ele entra na live aqui. Ele vai vir pra cá. É, não, porque ele tem... Ele segue meu canal. Eu trabalho de iniciar a live e já veio ele falando. Deixa eu ligar o notebook aqui pra ficar vendo no chat. Vou mandar um beijo pra ele quando ele entrar. Boa aí, sim. Calma aí. Ah, mano, eu vou ter que... Iniciou. Calma aí, depois eu coiso. Não, só um no... No 15. Ah, o FPS tá suave, mano. Tá dos 200, 90. Contra a gun... Ah, mano. É fundo B, custa. É fundo B, não é fundo A, não. Ah, é porque... Fundo B. Fundo A, tá louco. É, eu esqueço. Esse maluco vai ganhar. Eu já fiz. Perdeu. Tá atrasada lá. Só um pouquinho. Oxe, o cara tava parado. Ah, calma aí. Tá bugado. Ah, papo reto, cara. Oh, vai vir um monte aqui. Vou até bangar aqui, velho. Ah, parado. Todo mundo junto, pô. Ah, papo reto. Manda bala. Ai, varanda, varanda. Peguei. Olha o cara ali. O cara rushou... O cara rushou igual louco aqui. Toma essa granada aí. Opa, tem o meio. Tem gente, né? 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 Não to de lente. Ah, não. No turno. Ah, tá bom, moleque. Tá aí, eu streifando. Tô jogando... Tô jogando uma mic all. Uhum. Tô jogando uma cuti do Enix. Aí, moleque. Tô acabado. Deixa eu ver se eu vou ficar lagado aqui. Que metal tá a gosto. Qual é, moleque? Mata aí. Meia aí, porra. Mata. Delei, delei. O cara afinando tudo. Os bloodbuck é tão ruim, cara, que não dá pra ver a live em Full HD. Ah, nossa. Ah, não sei como ele matou, velho, na moral. Tô ruim. Vamos ver, filho. Vamos ver, vamos ver. Vai ter 58 mil aqui, cara. Vai nada, filho. Vai nada. 4x4. Ai, ai, tem nega aí, filho. Ah, tô bem. Ah, tomei. O cara tá... O cara tá... Você tá vendo a live? Tá vendo a live? Você tá ali na live, viado. Acabar essa aqui, eu vou ter que ir lá em cima pegar o cartão com o meu pai. Demorou, a gente vai iniciar uma e o Godin aí. Beleza. Deixa eu ver nós. Eu vou ter que esperar o lanche. Se não o cara chega, eu tenho que ficar off nas viadas. Suado. Salve, meu peruã. O viado do Godin. O bangatio, será que é lá no meio? Olha a bang, olha a bang que eu... Não, essa granada aí. Você vai com o cocô, tem que esperar o lanche chegando. Foda. Ah, na moral, véi. Ah, na moral, porra. Corre, o carrinho. Ah, não. Ah, na moral, não dá mais cara aí, tio. Ah, olha aí. Olha a moral. É da puta. Pega aí. Não quero também não, vou curar. Vem aqui. Também vou curar, tá louco. Tu vai escuro baixo que eu vou pra frente. Ah, já era. Tá o racista. Eu vou ao gusto, eu vou ao gusto. Vai ter um cara aqui. Olha lá o cara aqui, ó. O que é o medo, mano? Gusto, não era aí o escuro baixo? Olha o cara aqui, ó. Pera, é porque eu tenho um maluco ali em cima. Já matei, já. Ah, se for até aqui. Quero colocar um 4-4 aqui. Bonitou, como é que? Quê? Vou colocar meu 1-4-4 aqui. Colocar um 4-4, vai de fome, porra. Ah, o Godin saiu da minha live, sim, bosta. Pera aí, eu já vou voltar. Fica me telando aí, que eu sou muito bom. Você viu o kill que eu dei, filho? Ah, foi rushar o fundo B do sal, vou tomar uma pro cara. Não, o depois do fundo A aqui. Depois eu não vi não, tinha saído nessa área. Bora, moleque. Ele, ele pina todo, cara. Cara, serve é boa essa boost master. É louco. Ah lá. Ah, o cara pegou. Vou puxar a predador. Todo mundo junto, porra. Ah, tá. Vou puxar a Sheetec, vou puxar a Sheetec. Vou pescar no meio. Vai, Minion. Não, vou puxar. Conhece, Zé. Ok, move out. Vou ficar fundo B aqui. Vamos lá, dá pra dar pra ganhar, mano. Dá pra ganhar mesmo. Vou fazer assim com o K toda hora que eu vou ganhar. Bela, gae. E ninguém não, cara. O que é, velho? O que é, velho? O que é, Nini? Ah, jura que é a, velho? Moral. Trava, filha da... Meio, meio. 31, meio. 31, meio. Ah, pra porra. Ah, o cara... Oh, filha da puta, mano. O cara atirou em mim. Oh, por que o cara tava atirando em mim, velho? Olha que doente esse Alex aí. Ele atirou em mim e falou boa soldado quando eu morri. Olha isso. Achei que era o cara de verdade, tá ligado? Olha isso que é esse, Pedro. 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 É que vai na... Vai na frente. Entrega, então, cara da puta. Oh, mano. Que isso, tava matando tanto, jogando aqui hoje, na outra conta. Oh, cara falando. Vou dar até barra D, pô. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, escuta. Tem um. Paguei? Peguei. Para de me parar. C4. Vou recuar. Para, Godinho, porra. O que você achou, cara? Ah, tava vendo a live, tava vendo a live, eu me choro. Fudei. Ah, na moral, tava olhando pra live. Ah, mano. Bora, tem que acabar rápido. Se você morrer, o cara vai chegar em 40 mesmo. Olha, eu fui indo na direção do cara que eu tava vendo. Base bravo. Localizei o explosivo estado. Ele vai varando, eu acho. Ele vai varando, eu acho. Que Deus está vendo que me convida, hein? Vamos, vamos, Gusta. Ah, tá bom. E o que tem, ó? Base bravo. Ah, eu tô jogando igual um corpo. Inimigo avistado e bravo. Deixa aquele like aí, benção. Vai, Godinho. Gordinho não, benção. Base al, base al. Bonso. Ok, vamos fazer isso! Focus bomb! Poxa. O like não vai. Colocada! Ganada! Flash bomb! Funcionando na minha cama. Vai dar uma vida aqui. Coloquei da live! Alguém, pessoal. Vai ser puó. Ah, véi. Aceite. Ah, pinna costa, pinna costa. Pinna costa, pinna costa. Ah, mano, na moral. Olha isso, cara. Era um tiro pra cada um. 59. Toma no rabo. Olha o live aí, God. Não, isso é meu PC aqui, já é. Olha o live. Finei tudo. Vai lá, tchau. User disconnected from your channel. Minha mãe chegou, viado. Ah, na moral, véi. O cara matou 17. Certo. Certeza que é conta fake. Aí, Godinho, deu coisa. Live tá on, filha. Eita, porra. Ah, quase gusta. Tá no YouTube, essa feiura que você fez, ó. É um pelado, tô nem aí, véi. Ah, o cara tô com a ganha no meu pé, véi. É, cara. A-Site. Ok, meio. Tô live aqui, pai. Sai. Boa! Ah, na moral, véi. Meio rushou aqui, ó. Matou meio. Ah, esse daí tá fundo B. Tá, vai. Vai, entra. Entra, entra. Vai, entra. Os cara é só, né? Vai ser dele. Eu tenho certeza que vai ser dele também. Eu tenho certeza. Oh, vamos ganhar aí, véi. Numa hora, tu? Só mais dois. É do ar. Ah, tá amarrado. 4 varandas Varanda? Ah, 24! Uma hora tá molhou, tá duro A porta tá aberta O cara matou 21 barra 8, é impossível isso né velho O cara matou 22, isso é louco Eu vou fechar a porta aqui, calma aí Eita porra Na moral mano, joguei conta fake Ô mano, na moral, ainda bem que conta fake A que eu tinha era uma cheater Que? O que dela era x O que da minha conta tigre era x Ah, mas perdi Augusto, afundei Foi até naquela época lá que o povo tava criando conta Pra falar que é hack, tá ligado? Naquela época lá da CFS Vai, vai, eu vou te convidar, bud Iniciei Nela lá, o povo caiu no chão de cheater Eu nem era Qual é Godin? Te convidar, não dava te convidar velho Marca e Newton PC do MDL viado Ó Bielzeiro aqui ó Ó rapaziada Quem tava aí na live aí ó Esse aqui é o melhor Calma aí, vou até cancelar aqui pra mostrar pra vocês ó Passa Balo de Biel da canela lá Eu ia ter que tomar uns três banhos É, essa, essa conta aqui Biel Elite É o mais alto do padrão, viu rapaziada ó Ó, mais alto do padrão ó, Biel Elite Agora você viu a mensagem lá Agora, eu vi O... O... O que? Você tá falando na live ou tá falando agora? Hã? Tem trem nego na live, tô com medo Hã? Tem trem nego na live, tô com medo Calma aí, rapidinho Ó mano, porque tipo, se abrir live seu PC nem dá diferença Zé Tá ligado? Dá sim Ah, que... Dá o que? 200 cravado ainda Cravado Vai, convida pra arranque Calma aí Zé Nem joguei... Nem joguei nada hoje Ah, migué Calma aí Migué nada Caralho Cadê o... Eita Ah mano, é moral velho Qual que é a senha de essa bosta? Alterado três meses Calma aí velho Parece que a gente não entra cara Esqueci a senha do meu e-mail principal Nossa Ah, na moral Se foda Eu vou... Convidar vocês Quem cê tem adicionado essa conta? Deu... Griffith de jegue, BV, LGN HRQ Tô brava Tô mobando mano Cadê? Que tal? Vou convidar vocês Cadê Gusto? Cadê o Godinho? Eu tô... Eu não dei ele aqui Ah, cê tá trolando né velho Então vamos jogar o David Vamo seguir... Vamo seguir... Seguir esse base Peguei Ah... Caralho cheio Dora Dora... Dora... E se... Cê já entrou na família Que cê tá clamando Entrando... Calma aí, calma aí Ah mano, eu tô off aqui cara Vou ter que matar todo mundo aqui não Deixa eu abrir Lá... É um bloco no fundo Lá... Tá... Tão nenhuma bala Trossfire tá lagado 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 Ah, calma aí, tô vendo o negócio aqui. Ô, na moral, véi. Ô, eu estou sem bravo, eu estou sem flores de capacidade. Mala ideia, eu não consegui. Nossa, tem que colocar. Moral. Vou colocar na minha conta. Uau, e o custo? Vamos jogar ranqueada lá então? Tá, tá. Lagado. Vai demorar um pouco. Tem que colocar lagado aqui. Lagado. Ah, mano. Quero fazer um negócio que eu não tô conseguindo, cara. O que? Entrar na outra conta. Ah, que se foda, pô. Vamos esperar um pouquinho aqui. Ah! Não, fica tudo nois que desce, né, doente. Vai botar aqui. Ô, o custoário tá lagado ou sou eu? Seiscentos. Eu só tô lagado. Porco! Olha isso! Eu acho que eu sei o que que é. É a live. É só a net. Eu acho que é a minha net. Tá. Eu tô fazendo live com o bagulho alto sem estar no cabo. E tudo dá pra durante. Pega menos megas. Tô pegando 10 megas só. Tem uma aposta no cabo, velho. Não tá. A mesa tá longe do cabo. Ah, isso quebrou. O que? Tem uma aposta no cabo. Tinha quebrado o último do cofo. Não. Touxe. Não, mas é... Outra coisa. Deixa quieta! Não, mas é outra coisa. Me ligar. Bebe. É tão bom jogar pro vinte e sete, velho. O que é isso? Não, eu estou jogando isso, eu não estou até esse. Como assim? Estou jogando? Eu não estou até esse. Estou jogando. Ah, estou muito lagado. Olha isso. Será que é? Ah, mas o cabo está longe. É, é só eu fechar o Google Chrome que para. Eu sei porque está assim. Olha agora, agora vai parar. Agora parou, quer ver? Estava com o Google aberto. Ah, mas não dá. Ah, mas sim, capa. Se eu tiver um negócio, não dá. Dá para jogar o P7 aqui, não dá. Mas eu tive isso, irmão. Oh. Capaz. Bora. Olha aqui. Vou pegar aqui. Olha aqui. Olha isso. Eu vou abrir a live aqui no celular. Vou abrir a live aqui no celular. Vamos buscar, filho. Negativo. Está parecendo eu. Ah, mas não tem nem braço. Está parecido. Calmo, rapaziada. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Acabem na lateral. Flower. Agora é ok. Double kill. Multi-kill. Oh. Who? Estão tentando tirar essa carga inteira 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 Deixa eu ver. Eu tô tosse, hein? Eu quero ir fazer os três, tá? Calma aí. Ha! Olha lá, vai dele em quatro, cara. Quatro é porra. Não, nem isso não, mano. É porque com o M4 é um tiro na cabeça, entendeu? É nada. Ah, sem capa, é. Não, eu tô sem capacita. Vamos ver se eu faço uns eventos nessa conta. Eu tô sem capacita. Porque não dá pra jogar, não. Mas eu tô jogando agora. Não quero cruzar nem nada. É louco, é pro negócio que eu posso travar. Calma aí. Vou deixar, não. Vou deixar. Vou deixar off. Tava suave. Quero abrir o chat no tipo, no celular, mas tá lagando. Ah, mano. Olha lá. Por que você quer abrir aqui? Porque vai que alguém tá falando alguma coisa, eu não sei. Eu olho aqui pra você. Eu olho então. Nossa, eu tô travando. Liguei, filho. Pode deixar que eu olho. Olha aí. Olha o ping 500. Olha aí. Nossa, eu vou ligar o carro. Ah, mano. Não dá pra ficar off 1 minuto. Os caras já matam. Um cara de cachorrinho na mão. Um gatinho. Não dá pra ficar off. Olha o papo. Vamos, vamos. Ah, Augusta não tá indo. Augusta. Ah, corre. Deixa eu ver uma coisa. Quem te viu Supremo, Godinho? Você, eu acho. Ah, tá, tá. Foi eu, foi eu. Tá bom, tá. Eu lembrei agora. Se quiser pode tirar. Não, não, não. Esquece. Melhor não falar aqui. Qual é, cara? Olha que bonitão. Vou ligar meu webcam aqui. Não vou não. Você é louco. Tem quantos tem que assistir na live? Tem uma vez, mas só deixa eu compartilhar aqui. Agora que eu não boto a cara. Vai lá num grupo ali. Vai lá. Pode que eu não tenha as malas postando o negócio. Você vai postando o meu Facebook. Não, posta não. Não, posta na sua página ou na... No CFL Betas não, pô. Vou pegar o link que dá like. Eu vou abrir a live que eu vou ver ela um pouco. É tudo o nosso nessa porra. O link. Tem quatro likes. Vou mudar o nome aqui, mano. Eu vou deixar na moral aqui o nome. Editar vídeo. Vou botar assim. com os amigos. Publica e botar minha página. Demora. Deixa eu ver. Agora eu tinha que compartilhar. Vem aqui. Ah, daqui não dá pra... O quê? Não dá pra usar CFL Betas não. Não, não. Deixa quieto, você é louco. Não, não dá pra usar. Não dá pra usar. Eu vou jogar no 20x sal do tipo 4. Castelo. Não, mas você vai jogar agora... Não, eu vou jogar na minha conta original, então. Eu também vou. Vou entrar aqui, né? Nossa, tá feio pra caralho, véi. Eu não... Nossa, mano. Eu vou ter que ligar o carro pra fazer... Eu tava 720p, tá ruim pra cacete. E tá com pouco taxa de bits. Ah, a polícia tá atrasando. Tem hora. É, véi. Não, dá 720p. Não, eu fazia em 1080p. Calma aí, rapidinho. Só... Só pausar a live. Não precisa expir, não. Não, eu vou pausar, não. Eu vou ver se o cabo chega aqui. Calma aí. Só um minuto, já volto. Não, eu vou ver se o cabo. É, véi. Não chega não, véi. Eu tenho que comprar uma extensão. Não, eu tenho a da dor, mas tá com meu pai. Bosta. Vou sair do jogo aqui. Calma aí, vou ligar na minha conta. Também vou. Calma aí, rapidinho. Ela vai ficar preta, hein. Captura de jogo fechado. Quando o Gusto voltar, a gente... Demorou. Logar na outra conta. Não, cara, só tem que ter alguma coisa. Onde você saiu? Não é? Eu fui jogar na outra conta. Ah, acabei de deslogar, véi. Vamos ficar jogando DM. Fica jogando aí, que eu vou ficar com medo aí. Demorou. Aí, pronto. Na minha conta. Alguém já compartilhou alguma coisa no CFL, Betos e apareceu um pouco desse grupo pessoal? Não. Ah, sabe se eu não tenho compartilhado o seu com o público do céu. Como que não... Ah, não sei, véi. Não tem que gostar de assistir essa porra aí. Rapaziada, esse é o VMFG do clã Gustafalso. Cadê? 341 mil. Nossa, tu ainda tá com esse clã, velho. Ah, os caras... Vou mostrar minhas VIP aqui, os caras ficam loucos. Credo. Eu sou beta. Eu sou beta, gente. Eu sou beta, desculpa. Qual é a ebição? Você tá jogando ou você tá off? Ah, você tá saindo aí nesse ano? Eu acho que eu vou jogar a de AK VIP, porque eu sou beta, né, gente? Fala aí que eu sou beta. Pode falar. Fala, Godinho. Fala. Olá. Olá. Olá, cara. Eu não vou ligar, meu. Me encanta. Mó vergonha. Tinha nada, um branco de lenha azul. Ah, tá. Verdade, velho. Maldou. Mas como que muda essa p... Mas eu vou compartilhar aqui, se aparecer no meu PC do pessoal... Você tira. Aí senão vai aparecer, porque se você compartilhar, eu apareço todo mundo. Tá. Agora eu vou achar que não. Eu vou achar que não é. O quê? Eu ia compartilhar, agora eu vou levar depois do rolo. Não, mas pode aparecer. Se aparecer pra todo mundo, eu tô nem aí. Vai ser melhor pro meu canal, zé. Ah, meu jogo travou. Que beijo que você me acordou. Já tá aí. Você tá... Você nem entrou ainda. Já entrei, já matei... Já matei quatro. Agora você acaba. Matei quatro, morre quatro. Matei cinco, quer dizer. Matei cinco, é. Vê se apareceu o pessoal lá. Não, não gostei não. Gosta! Na moral, eu vou... Vou... Eu vou até crossar em... Essa merda. Ah, que é o P7, tô de AKV pela SWAT. Tomando rapo, respeita. Eu falo que ele já tá fazendo assim. Tem que se avisar que era o P7, hein, Godinho. Eu tô jogando o P7. Tá viado. Não. Tudo nosso que não for, nós toma. Tô sem óculos, deve ficar. Não vou pegar sem óculos. Tá, bota o óculos. Não sei onde tá, cara. Deve tá lá embaixo. Basta. Basta. Eu não gosto de ficar sem óculos não, né? Joga de óculos. Aham. Festa que tu vai, amor. Peguei. Moral mesmo, velho. Digitar a caminhonete boa, spring 30, tá todo futido. Bora jogar a volta. Bora, velho. Olha o nome do cara, não é o Gokane. Double kill. Open kill. Ação tá lotada. Ah, nem só assim. Compartilhou. Não. Não, não. Aí, ó. Manda a sala. Olha lá. Manda a sala. Manda a sala. Manda a sala pro Coranha. Poxa que tira aí. O quê? Manda a sala pro Coranha aí, ó. Manda a sala pra quem? Tá na live. O que ele mandou? O que ele mandou? Manda assim, manda salve e enxará. Opa, salve com o Coranha zica do bagunho. Manda aí, coloca esse. Cola, manda ele vim. Que isso, o cara cagou. Mano, o CF não tá querendo carregar? Tita. Tá desde aquela hora. Não, eu já fechei e abri de novo. Tá gravado em 12%. Não é que abri. Na sala? Tá ali, tá bom? Oi, tá igual. Eita, deu uma lagada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tá, acho que eu vou ver. Tá, é, mano. Vamos lá. Pareço doente jogando, na moral. Só a multi. Só a multi. Porra, mano. Tá bom, os caras devem estar me xingando muito aqui, coitado. Mano, o decorei já o TS do Coco de Fama, mano. Também decorei ele já. O meu TS decorei. Eu não tinha decorado ele. Oh, caralho, bugou seu decorei. Valeu pra ir lá. Demoro. Não é live não, né? Não, não. Live não. Ah, haha. Não, não. Deveu pra ir lá. Fala um pouquinho off aqui na base, que depois eu recorre isso aqui. Sobrei um. Ah, o Wast não pega. Que desculpa agora, mano. Que ódio. Que ódio de correr, cara. Só morre. Olha lá, eu dou a cara e morro. Mano, capacitação é coisa, mano. Na moral. Ah, na moral. Ah, mano. Ah, não. Meu time tu deixou ficar tudo que valeu, já. Tá logado? Qual ponto cê tá? Tá no 1. Cê tá nessa sala? Tá. Ah. Vamos jogar juntos. Sua sala tem vaga aí? Ô, Wast, tem como puxar o pônei pra fazer favor? Aham. Que bem. Tá em casa, sua sala tem vaga ou coisa? Se pata, tem isso. E aí? E aí? E aí? Boa. Aham. Pode jogar certo? Boa. Peguei, pô. O que era certo, mano? Para aí, filho. Eu me tinha parado na rua, não tá não. Ele para e volta. Eu tô jogando com o mó zoado. Tá porque os caras que eu me chamo pra jogar, zé. Eu tava parando. Fiquei uma semana sem jogar. Os caras que eu me chamo pra voltar. Não. O que pode? Não entrarem. É? É. O Coroia, o Coroia é um tempo que desescalava crescer. O Coroia, você tá me desescalando. Tá naquela conta, a gente, sete, coronha. O Coroia, você tá naquele... Eu parei, não é? Ô, o Coroia, você tá em qual conta? Qual conta você tá usando? Um pro VR, tá ligado? E um outro lá. Não, deixa eu falar. Eu vou falar, o Coroia, qual conta é a sua? A gente, sete, coronha, um. É. Eu entrei numa sala, tava voando no Arena. Mentira. É sério, cara. Ixi, não. Eu passei por um leque mesmo, mano. Eu vou até... É sério, sim, cara. Tô zoando. Tô zoando, mano. Tô zoando, mano. Então eu vou ficar negativo aqui. Pô, mas eu tô zoando, cê é louco, mano. Eu tinha que ver minha cara, se eu tivesse com a webcam ligada. Caraca, joão. É verdade, né? É sério, eu tô brincando. Caraca, joão. Assustou, né? Eu sabia que você ia assustar. Ô, qual sala cês tão aí, véi? Minha conta já foi banida uma vez, mano. Essa aí, se eu tomar autobanço... Essa daí já foi banida? Não, a outra lá. Aí a gente... Ah, tá. Ela já foi banida, já. Ah, se você for saber o que o Gusto também foi? O Gusto foi? Também perma. Aham. É. Me zoou tanto. Aí, Gusto, o que você vai me dar? Me zoou tanto. Os caras é hacks. Olha lá, eu liguei o bagulho, a internet já ficou lagado. Peguei, moleque. Eu sou, mano. Eu gosto, eu gosto muito pra calar. Eleviado. Eu vou pra calar. Ah, qual é, moleque? Tá aí, entra na minha boca. Coloca um... Sei lá, mano. Tá, tá. Eu nem conheço. Então, falta os caras ter jogado no pé, entra na minha boca. Aí eu fico... Ah, mano. Tá que a WM no chão, cara. Tá amarrado. Ih, quer ver? Me jogaram perto na minha boca. Esse... Esse... Esse VMFG, mano. Ele me dá um... Um ódio, às vezes, entendeu? Minha caveia que tá no chão de novo. Quantas balas? Gostinho, uma? Ah, que... Uma bala? Vou até ter lá o C. Uma bala, uma bala. Quantas balas? Quantas balas? Olha lá, mano. Dei capa no carro, bonitinho. Ah, mano. Uma bala, hein? Pode falar. Deixe que me ouve. É, fala lá, fala do bagulho. Não, ele... Faz um pouquinho rascinho, não é? Tá vendo? Ó o capa, ó o capa, ó. Que porra é essa? Cadê o time? Tipo, ô coro, é... Ah, vou dedar tudo. Faz igual eu que faço. Joga só de vez em quando. Eu tô jogando só de vez em quando. Joga só pra passar tempo, mano. Tô com o mouse mozoado, mano. Meu mouse pô, quem lá, tipo. Me dá as vezes pra jogar também. Ô, papo reto. Eu tô muito curto agora. Por quê? Mas você tem que ver minha mira pra... Tá no laço. Hum! Olha, toda hora eu jogo com a bebê no chão, cara. Tipo, ô, Godinho. Se eu for com o cajão, tipo, vai ser assim, entendeu? Vai ser que nem antigamente. Já tudo. Foca não, não tem viagem. Não tem que ver isso não, cara. Mano, eu jogo só duas horinhas, velho. Tipo, eu jogo... Nossa, olha a arma que eu puxei, filho. Eu jogo 30 minutos de derrota. Achei sem querer, hein? Vou dar o gosto de virra pra ele, pô. Olha o nome do clã do Godinho, Gustavo Falso. É que ele trouxe um cara aí e trocou eu e o... É sério? Aham, a Cristina lá. Ele trocou nós. Ah, o KG? É, o KG chinês. Cadê o KG lá, o Geek? O Kalanguin? É, o Kalanguin, é viado. É, o Kalanguin, é viado. É... Ah, ele escutou, ele escutou. É, o KG chinês, velho. É, o KG chinês, velho. O KG chinês tá rola grande. Trocou. Ele vai ficar jogando mais isso aí, ó. O que você não for? O Gusto vai ficar jogando X1 com ele, mó falso. É, eu também joguei. Sebilidade tá roxa, mano, ó. Essa é a sebilidade da minha conta, eu tô trocado. Ih, tá doce pra atirar, mano. Calma aí, rebota o Gunnar, viu? Pingi 5 do cara, mano. Na moral, o São Paulo tem melhor internet, mano. Eu moro em São Paulo, já. Eu moro do lado do bagulho do Crossfire. Crossfire for São Paulo. Não, eu moro de Adem, machado. Eu saio de dia D, velho. A roda dele deve ser fecha, velho. É, certeza. É, mesmo, é, mesmo. A roda foi... Ô, o bagulho foi cedo. Ah, me ei, cara. Caô. Bando de capa que eu te dei, rapaz. Ô, namorado, vou matar o Godinho de Barret, velho. Só pra ele puxar o barretão dele. Tô, cara, você tem duidade, mano. Esse mouse tem que ir, mano. Desumboado, mano. Tá porra, velho. Vou matar alguém de Barret ainda. De Barret mesmo. Dá cara aí, Godinho. Faz tempo que eu jogue a beira, tá um suco, velho. Nossa! Olha a live, olha a live. Olha a live. Papo reto, olha agora. Cagou da hora. Que? Cagou legal. Oi, caramba. Caguei legal, fala aí, velho. Jogou nice. Tem um mouse pra te dar. Pra vender não tem, só nem pra dar. Pelo amor de Deus. Tem um mouse pra me dar rima? Não, só pra vender. Quanto você quer? Um mouse vagabundo. Ah, tem um Death Fader Elite aqui. Se quiser aqui, então. Tô zoando, não tem nada aqui, não. Só tem o meu mesmo. Eu tenho um G402, eu tenho, mas tá com o Scrawl zoado. Ah, ele não usa o Scrawl não, velho. É, mano. É muito zoado jogar com esse mouse. Ó, a mira não encaixa, velho. Não dá pra entender. O que foi que eu vende esse G402 aí? Você ia vender pro Funk? Não sei. Tem que ver se ele não tá quebrado o botão. Eu não lembro se era o botão ou o Scrawl. Não sei nem onde ele tá. Ah, sei lá, uns 100 reais. Dois guardados. Sem vida. Se fosse o Scrawl, não tem problema não. É, só descer com a setinha do teclado. É. Olha o meu Frag. Padrão. No. Na moral, tomar no rabo. Vai tentar arrumar mais. Que isso? Olha o coronho. Agora que eu vi que ele tava aqui. Patrão, padrão. Patrão, patrão. Patrão, xará. Xará. Eu peguei esse. Não. Que isso? Ah, na moral. Bota a OP aí, filho. Quero vir pegar meu E aí, segundinho. Ó os moleque, entrei o cross aí. E aí, coronha, voltou a jogar já? Moleque, fica feliz quando eu logo, filha. Fica nada, descreve que sim. Se jogar com a WM normal aí, assim, com o Krivip, nós vai. Tenta, tenta disputar. Demorou, demorou. A WM normal, você quis ir sem metal líquido, né? Não, sem metal líquido. Pode ser a Uro? A Uro normal, tipo, sem ser ultimate? Pode. Ah, mas ele é lerdo igual a... Vou botar a Natal aqui. Ele é lerdo igual a CFS, cara. Eu vou de WF Rouge, filho. Ah, o CFS tá da hora ou o Godinho? Na CFS, eu vou estar assim, né? Ô, que faca eu boto, mano? Vou botar a Cris. Deixa que eu crio o DM de AWP aqui. Não, eu vou botar a migozinha a você, vai. Bota WF Rouge e Cris. Não, eu vou pegar a Natal. Não, não, eu não tenho Natal. Cadê? Ah, mano, na moral, vou botar a Kaoru. Mentira, vou botar... Segue aí, gente. Qual é a WM que eu boto? Pode ser FR, Godinho? Pode ser FR? FR também tem. E ela é rápida. Então, eu sei que... Olha só a publicação. Ah, qual é a Bição? Vou ter que ir de Ferrugem. Vou botar uma cópia aqui, velho. Vou pegar uma dona em site e posso consertar. Filho, tá em casa da minha casa. Filho, tá em casa da minha casa. Que isso? Desculpa aí, Godinho. Foi sem querer. Conseguiu. Corre, corre. Vamos... Sem a WVIP, hein. Beijo. Beijo só. Cadê, cadê, cadê? Não, X1 não. Não, é a sala aberta e vai. Tem esse treinão que entra, velho. Esse é não. Se eu perceber, é bugar. Espera. Eu estou esperando o Gusto e o Coral, hein. Ah, meu Gusto é... Sabe o que ele é, né? Só não pode falar. Só não pode falar, né? Apesar do meu cara é traíra. Ah, Sniper. Nem queria, hein. Ah, nem queria. Filho, calma aí. Dá gol, não. O MRL negativou muita conta do Coral, hein, mano. Negativou mesmo, mano. Ó, mano do céu. Ó, eu agora vou virar o menino. WGL, tá ligado? Ó, eu vou tirar. Vou tirar todas... Ah! Ah! O Godinho falou WM normal. Não falou de personagem. Vou botar víboras. Ó lá, salve lá os moleques que deram o salve aí, ó. Esse moleque que tava falando pra mim, já. Ó, calma aí. Eu vou com esse personagem aqui, ó. Ah, eu não tenho, cara. Sério. Spop. Esse daqui. Spop Elite. Deixa essa da horinha. Cadê o link do bagulho? Vai dar gol aí, dá gol. Espera, espera. Não, você vai esperar eu iniciar, mano. Tô virando WGL aqui, véi. Posso qualquer boneca, mano. Meu Deus. Não, eu quero botar... Não vou de WGL. Eu vou só trolar aqui. Os caras tá quitando, mano. Cala a boca, moleque. Deixa eu ver quantos bala tá aqui. Cadê o Gusto, mano? Ô, Gusto. Oi. Sete bala é o caralho, filho. Tá vendo? Tá vendo? Ah, sete bala é o caralho. Vai dar gol aí, ó. Vai, pode ir, pode ir. Missile. Tá bom. Nove bala tá ótimo. Nove bala na WMS e CFS. Eu vi essa WM VIP, hein. Quê? Não, eu botei, eu botei, mas vou jogar com CFS, filho. Só pra deixar CFS com mais bala, né, mano? Tá ligado? Escura. Godinho é viado, cara. Ah, eu tô de bucri lerda, mano. Ah, mano, eu vou até focar aqui, véi. Não, cara, já entrou na sala e até agora eu não. Ah, você não entrou ainda? Que isso. Já morreu um, filho. Vai lá. Filha da puta. Ah, o cara ali, véi. Começou a safadeza. Safadeza o quê? Olha lá, mano. Tá, tá tudo debaixo. Ah, ele morou. Tudo lá. Corre, Dil, corre. Você é louco, que medo. Olha lá, mano. Ah, esse beijo sonho é uma madeirão. Não, eu vou me dar duas, mano. Ah, impossível dar duas de WM. Pipoca. Volta aí, volta aí. Ah. Ah, isso aí, haste, tá entrando. Qual é, coronha? Ai, deu um tiro na parede. Tem cocô. Você é da mãe. Ô, não consegui jogar essa WM aqui, cara. Volta aí, coronha. Volta, coronha. Volta. Você que dá, Chara? Volta. Olha o cara, mano. Ah, mano. Se dei isso, eu não me engano. Não dá, mano. Tem uma formiga na minha orelha, mano. Como assim, cara? Quando só tá pegando um lado. Ah, não atirou, mano. É muito lerdo essa bosta. Vou tocar na faca. Vai, viado. Tchau. Vou ir pra coronha, cara. Não tô acreditando. Qual é, Godinho? Rapidinho, velho. Vou puxar a barra aqui. Rapidinho, viu, Godinho? Vou matar três aqui de baixo. Ó, o VTZ. É o Rian, velho. Esse VTZ é o Rian, cara. Ele é... Ele é meio louco, né, velho. Não dá, por exemplo, se dá prêmio. Tá porreto. Doente, lixo. Tá de Kukri-Vip. Eu não tenho Kukri-Vip, hein. Ó lá, ele puta do meu tiro. Na moral, velho. Um outro marcar respawn. Um outro marcar respawn. O Boronha vai morrer pra faca. Coelho, carambit não vale. Carambit não vale. Delícia, velho. Dá licença, já. Dá licença. Tô virando a pessoa. É, lógico. Dá licença. Eu quero arrumar meu mouse, mano. Meu mouse é mó bom, mano. Ô, Gordinho, tá doente. Fala o mesmo. 89 o jogo. Será? Tá, morrer tudo a farinha. Ah, mano. O Boronha pinou e eu pinei ele. Gostei. É, B, isso. Tão ruim, filho. Não dá pra jogar esse jogo do WM, não, mano. Papo reto. Papo reto. A WM, VIP, pilantra, mano. Vai se fuder, porra. Tô puta. Ah, mano. Tá saindo tiro. Ô, tá voando. Olha lá. Eu vi, mano. Você que tá voando. Você viu, você viu voando, filho. Toma. Eu vi o cara voando lá também, já. A WVIP é nóis. Toma aí, ó. O God devia puxar WM, VIP. Na moral, velho. Isso aqui tem nada. Não dá pra discutir com esse BG, meu FG. Olha lá, mano. Você tem T8 do vagabundo e não mata. Eu não sou vagabundo não, viu? Seu bosta. Eu trabalho não, mano. Eu sou vagabundo. Eu trabalho, pai. Trabalha mesmo? Trabalho, nada. Vagabundo. Natureza. Matei o cara. Não matou ele, filho. Muito nerd, velho. Muito nerd. Ai. Nossa, o cara sempre me mata na faca, velho. Brito. Avisei nada, mano. Eu vou te ajudar. Ah, lavou, velho. Oh, na moral, tô ficando bravo, mano. Ah lá, chegou o nerd. Ah, pô, é. Tocou de indibyte, é o suco. Abre mirando, coitado do cara. Eu ia ter ficado triste. Só que R.S., bebê. Nossa, o cara é viado, né, velho. Meu gato morreu, tô aqui jogando. Morreu mesmo? Tó. Morreu, mas, sério. Nossa, ia estar triste, mano. Né, esse gato tá feliz, ó. Nossa, você tá jogando aí, dando risada aí. Doente, cê é doente em coronha. Tá que pariu. Eu sou, mano. Eu sou doente. Olha que doente, cara. Muito lixo. Gosta, coronha. Eu ia matar, te matando na faca, mano. Olha lá, o viado. Eu não devo que eu de faca. Muito ruim. Muito doente. Olha lá, você tem que ter... Ô, mano, meu bolso, tá ligado? Você mira, mano? Ele não vira. A mirada é sniper. É, mano. Ele fica duas vezes. Volta, coronha. Volta, volta, coronha. Volta. Sobe aí de novo. Rápido. Já subi faz tempo. Ah, subiu por aí. Se eu era pra subir pro outro lado. Eita. Puta, porra. E desde pequeno eu gosto de malote. Ó o pulante. Ah, dei mole. Atirei. O dia é ruim. Ele é ruim pra cacete. Ele tá quietinho aí, igual um viadinho. Ah, o cara pulou, zé. Olha isso. O pai acordou mais, todo. O cara é que isso tudo é bem? Nerd, nerd. Ih, tufão. Caralho. Claro. Caralho. Ah, tá deitado, eu acho. Quer nerdar é moleque. Tá todo mundo doente. Quer nerdar, quer nerdar. A família toda é doente, mano. O gatinho tá puto, filha. O cara me cagou um tiro, velho. Vou morrer na faca. Não, mano. Nossa, o cocô olha pra trás, cocô. Ah, calma aí, tô arrumando aqui o bagulho e os braços. Aí, botei. Ah, tá, porra. Ó um viado ali, ó. Ah, sabia. Acabou a bala, eu não perrei. Ô, papo reto, mano. Não dá, mano. Não dá, 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 não dá. Virou, é modo faca, tá ligado. É modo faca, um monte de neve-se aqui, mano. Não sei, vou matar mais um na faca aqui, ó. Agora eu sei que a WM VIP tava devagar. Eu tô sem faca VIP. Essa bosta. Ah, eu botei na K, tá certo. O Jinho deve tá bravo comigo, né, véi. Ah, cara, nossa irmã, mano, pô. Ah, pô, tá amarrado. Cara, eu não bote duro, véi. Cala a boca. Bicho. Qual o outro chamado de macaco ali do céu? Que isso, mano. Que isso. A coré é brincar, cacão, véi. O coré é viado, cara. Ah, valeu. O cara mata na paca. Ele tá preparado, né, doido. Tá achando que é vado. O cara tá falando que eu dropo a arma. Tu dropo, colegre. Peguei. Mas só porque eu dropei que eu sou gay, mano. Faz favor. É isso aí. Faz favor. Faz favor não, pô. Vou desenvolver pra quê? Peguei. Vou desenrolar, vou desenrolar, ó. Cadê o moleque? Desenrolar. Lagou, zé. Oh, tô lagado. O que é esse godinho daí? Ah, tô lagado. Ó o ping, ó o ping. Jesus tá voltando e nós jogando pro osário. Ó o ping, ó o ping. Eu vou ter que ligar no cabo, não é possível. Caraca, é festa. Tchau, rapaziada. Vou assistir minha live aqui e ver quantas vezes eu morri, tá ligado? Tá ligado, né? Aqui, meu gato. Eu não vou nada. Vou dar uma surra no cê ainda. Vou te dar uma surra. Tropa do Troner. Troner. Ó que chave. Mano. Qual é, rapaziada? Salve, salve, salve pra todos. Cadê o Troner, mano? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, mano. Vou lá a live dele, pá. É, eu tenho uma amiga que ela nem joga e tá assistindo a sua live. Cadê o Troner, mano? O Troner é muito feliz. Ah, sai da sala. O criou tá aqui. Agradeço o Troner de coração. E quantas pessoas assistem na live? Aí, de boa, mano. Uma delas é minha amiga. Manda essa roupa pra Duda aí, ó. Cadê a Duda? Uma amiga minha nem joga, joga. Tá assistindo a sei por quê. Ô, cara, é firmeza. Mano, imagina a minha live lota, velho. Nossa. É, tamo junto, rapaziada. TRZ, eu acho que é o Real, mano. Não sei lá, de novo. Aí, o Troner Boy aí. Obrigado, hein, Troner. Ô, valeu, Troner. É nóis, mano. Vou dar um inscrever no canal dele ali. Segue aí, ó. O PS714. Valeu, valeu, mano. Caraca! Ô, o canalzinho do cara é brabo, filho, ó. Seguei, Corona. Jogou no PS7, eu nem sabia. Ó a livezera dele, filho. Vamos telar aqui ele um pouco. Cara, é brabo, filho, vai. Aí! Ó o cabelo de pinto aí, que que ele tá pegando. É cabelo de pinto. Calma, deixa eu ver. Aham. Passagem central, central, central. Um, dois, um, dois. É, Troner. Boa, Troner. Meu gato, ele faz miau. Mataram o meu gato, cara. Eu coisei o canal dele aqui. Não lembro. Tá, goião. Calma, deixa eu inscrever no canal do mano aqui, mano. É firme. Espera, mano. Deixa eu colocar a missão para o meu gato. Aí, eu vou me vingar que matou o meu gato, mano. Eu vou me vingar, você vai vir, mano. Calma aí, mataram o seu gato? Mataram. Mataram o gato do gato. Eu matava aqui, matou. Vou me vingar, mano. Vou me vingar, gente. Que isso? Vou jogar aqui, mano. Calma, mano. Vou iniciar. E olha o fonte. A firma chegou. Vamos, vamos, vamos. Ô, eu dormi a tarde e a noite toda, filho. É do direito. É o direito de madrugar. Vou no time do Bençudo. Eu vou mexer de tarde, vou mexer de noite. Aceita que dói menos. Vou no time do Vini, pá. Falou o que? Salva o? Meu pai falou assim, eu quero sair até tarde. Não falei hoje, eu dormi a tarde e a noite toda. Eu nem tô mexendo com o computador também. Nem que você irmã, não sei, velho. Tá viciado hoje, hein? Vou desatar tudo aqui. Vou ter jogar agora, só pode jantar o boost e pegar a rank. Nossa, é muito ruim jogar com esse mouse. Sei lá. Lá pro resto, já dá, não. Ah, com a VIP nem tá aqui, mano. Eu não tô me sentindo à vontade com esse mouse, mano. Qual que é essa mouse? É um zoado. Parece o mouse do Shadow, mano. Ha, coitado. Que isso, tá viciado. Ferrei. Eu não tô me sentindo aqui, né? Eu não gosto de mouse que tem como trocar de pin, mano. É zoado. Eu não tenho a carboidinha de trocar. O Godin, tá lendo o chat aí, né, velho? É que o meu gato, ele faz minha al... Ah, pô, mataram o... Vou deixar o chat, velho. Já falou que matou. O meu gato. Eu não. Ele tá morto? O gato foto morto? Não, né? Ele não morto. Se eu puder ver ele morto, ele tá aqui na mão de trás. Ah, para, mano. Não, não, não. Quero ver, mano. Ah, mano, eu tô lagado só porque eu coisei. Esse é o morro da foto. E a prima tá com ele. Morto? Não, morto é vivo, né? Ele quer que o seu gato morreu, então. Muito obrigado, velho. Não, ele tá. Ele morreu, velho. Eu tô com a falta de estima dele. Ah, tá. É que a minha prima, ela buscava, veram o... É, o P7, sala 14. Quem quiser ir, pode ir, menos. Vai ficar muito baixo, gente. É que meu gato, ele faz miau. Vai ficar o gato, ele faz miau, sim, sabe? O P7, sala 14. É, o Gusto é gay. Ah, mano, na moral. E aí, Gusto, você que tem dinheiro, você que tem o cara... Ah, mano, tem que ligar o... Ah, tem que fechar aqui já, mano. Toma o mouse aí, com o canção, não tem nenhum mouse aí não, já. 300 mil. 300 mil você me dá. Sim. Ah, vou jogar lagado, vou ficar vendo o chat. Não, o mouse aí se compensa no F.A. Delete, mano. Calma, família. E aí, moleque, corte, tamo junto. Não tem problema não, filho. Chegou atrasado, mas chegou. Isso que eu importo. Eu vou ter que tomar um bairro, mano. Eu tô fedido pra caraca, mano. E aí, Jean Paulo. Lotoço. O F.A.C. tá caindo. Ô, é o que vai fazer o F.A.C. cair, mano? Tá droppando pra fora. Vai ficar se droppando pra fora. Calma aí, ah, tô travando os caras, coi. Obrigados. Tá droppando aí. Pera. Calma aí, ah, tô travando os caras. Acho que eu vou lá na casa do meu primo pegar o mouse. Agora? Vai ser estuprado, cara. Tá lá. Tô lagado. Calma aí, vou ter que fechar aqui. Já vem, mano. Droner, melhor pessoa, filho. Muito bom. Ah, mano. Tem que fechar aqui, calma aí. E a DM é a cidade dos ricos. Tá bom. Droner, vim ricos em ele, filho. Ah, tá. Acabou de que você sai do... Dação. Ok, cara, saiu. Quem saiu? Cabelo de pizza. Quem cabelo de pizza? Tá duro. O David, pô. O David? Ah, o David... Não sei quem é, não. Tô com saudade de calanguí, mano. Tô com saudade de vacuí. Eu tava aqui agora, mano. Ó os caras. Calma aí, tô tentando ver um bagulho aqui. Ah, mano. Já leio o chat aí, família. Calma aí. Não sei lá, mano. Se der certo. O quê? Acho que eu vou jogar a crossfire quase lá, mano. Se der certo, deu certo. Mas eu estou aqui. Se der isso, pode ir lá. Calma, mano. Não, mas na moral, mano. Não, na moral mesmo, filho. Eu tenho três jogos na... Três jogos na A-C, não é só. E dentro da MC, calma. Mano, depois que a gente perdeu o acesso... Qual jogo a gente perdeu mesmo? Qual jogo a gente perdeu mesmo? Mas pra... Quanto jogo já tinha sido? O quarto jogo? Foi o quarto jogo. A gente não tinha mais medo de ter ido por cima das outras. Você ia jogar com o profissional lá, não ia? Nossa, a gente não tinha profissional nenhuma não. Tinha só a... Ensure e a... Bem famosa, tá ligado? É, você é louco. Depois que eu perdi, a gente perdeu o acesso e a gente só coisou, só joguei de vida, dizendo... Biol joga, mas eu não consigo pegar o acesso, né? Biol falou que você é otário. Porque eu estava aqui um dia, irmão. Não é, Godinho? Não é, Godinho. Tô suando. Biol. Biol falou que o Oron é otário, não é verdade? Tô suando, tô suando. Tô suando, tô suando. Pô, nunca pensei que o Murilo ia deixar a minha conta de base negativa, não, mano. Tava de capa positiva agora, tá? Tava de capa na minha vida que eu moria pra fazer isso, mano. Ó, tô lagado, velho. Vou pegar o adaptador depois aí, rapaziada. Aí, vou desligar aqui. Vou ligar de novo. Mano, que isso, cara? Se senta a cabeça, tira 98, 95. Vou botar na sua. Vivo, quebra no meio. Agacha. Rian chora pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. Rian ou VTZ? Paré, parece neném. Que Rian, mano? É o... Esse VTZ é o Rian, filho. Nossa. Não, não chama VTZ não, seu louco. Ah, falava antes. Ele é gay, mano. Ah, ele é gay. Então tá bom, pode chamar. Mandando privado, hein, coronha, louco. Eu mando, eu mando. Se eu mandar no chat geral, mano, você tá muito fodido, velho. Mas você tem certeza que eu rio? É, mano. Lógico que eu sei que eu rio. Eu falo com ele todo dia. Logo, ele já me chama. Aí, quando ele mudou com seu nome, eu... Era G67 Rianzão. Mas, peraí, ele tinha trocado pra drift de alguma coisa. Drift de Jag, depois VTZ. Não, Drift de Jag é... Drift de... De coisa, então, é... De mula. De mula. De mula. Drift de mula, ele tinha mudado. Uma louca. Ó, fica pra mim. É coisa... Chora, moleque. Chora, Rian. Chora. Chora. Tá, mano, na moral. O cara sai, tá lindos da mim, mano. Valeu, mãe. Mãe, não. Nossa, fi... Ah, minha cavipe tá no chão, mano. Tá foderto. Tá foderto. Ah, mano. Cadê minha cavipe? Ah, sumiu já. Tá lá 24, mano. Sumi-me 4, mano. Loguei minha cavipe e minha mãe abriu a porta. Que louco. É que meu gato... Ele faz... Correu. Correu. Não, não. Depois eu assisti. Eu vou ver. Eu ia aos 10, eu ia te charar. Eu não tô no live não, velho. Eu não sei. Eu vou ver o chat da live agora. Vou mandar pra mandar o chat da live. Mentira. Ah, no chat da live você pode mandar. Confio mais nos caras de chat da live do que no jogo. Papo reto. Corvo. 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 Vou tomar banho já, já. Lá. Lá. Lá onde? Lá onde? Não sei. Ainda tem mais fogo. Ainda tem fogo. Ainda tem fogo. Tem ainda dentro da geladeira, até aí? Gordão, sem. Tá. Tá. O meu tá arrumado na água. Não sei. Não sei não. Vem aí se faltou a água. Tá. Virou? Tá. Calma aí rapaziada. Já estou voltando. Ah, meu. Eu vou botar um arinho. Tá, viu? Tá, vô. Fica com Deus. Eu te amo. Tá. Tá bem todo. Haha. Correio. Eu acho que o Correio é meio fiado, né, véi? É mais fácil, é mais fácil se eu tomar café e não dormir. Ovo. Ovo, ovo. Dá um cacetinho. Ovo. Oh, você tá arrumado pro gato também? Uma hora menete cai, viado. Não dá não. Ah, vai ser chato. É sério, véi. Uma hora menete cai, zé. Eu sou vagabundo. Eu não sou vagabundo. Eu não sou vagabundo. Não, não. É sim. Eu vou pra escola. Você falou o que quer ser fa... Que que é esse cara aqui? Ele é frio mesmo. Eu sou vagabundo. Eu vou pra escola. Que que é esse cara que tá aqui do meu lado? É o sniper. Salve sniper NTC. NTC. Hum. Cara. Pô, acho que eu vou voltar a fumar, mano. Hahahaha. Porra, mano. Pérola. Por que que você quer voltar a fumar? Ô, eu falei. Eu falei assim pro pastor. Pastor, minha fraqueza não é a carne. Minha fraqueza é o narguilis. Eu falo aqui. Hehehe. Mano, toma vergonha, rapaz. Prefiro que você fique... Prefiro que a sua fraqueza já cai no seu narguilis. Ele perguntou assim se é viciado. Isso é... Larguilis não tem como viciar? Não mesmo. Tem maconha. Mas, mano. Eu sei nem que eu faço. Vai dar... Vou voltar a fumar não. Vai dar bunda. Tô comendo M&M, filho. Calma aí, rapaziada. É, eu prendi em nome de Jesus. Tô preocupada. Tô tão marinho. Tô comendo. Um papo aí. Nossa, mano. Eu voltei hoje no oculto, mano. Minha consciência tá pesada, tipo. E doce conversa, mano Por que tá querendo conversar comigo, tio? E doce conversa, mano Ô, não tô mostrando sem mim aí, mas acho que eu vou comer todos Vou pegar o PS, eu vou mandar pro react Ele vai vir, eu vou banir ele Coitado Coitado Muito bem aí, me escuta o barulhinho, ó É que o meu gato, ele faz miau Calma aí Vou comer Vai Ah, vou tomar meu bairro, não quero ficar fedido não, João Qual é, cara? Tô sentindo minha bunda surda Para, tio, tô na live, porra Ah, ah, ah Ah, eu vou enxergar Ah, ah, eu vou enxergar Ah, ah, não, não é, não é, é verdade Ah, o Gusto tá aí. Ei, Gusto, puxa o Gaze aí. O pedaço tá aí. Isso vai sobrar pra mim, né, véi? Puxa, tem como não? Puxa ele aí, ó, o cocô. Puxei um viado. É esse viado que você queria que eu puxasse, o coronha? É, viado mesmo. Demorou. Ih, viado mesmo. É o pai. Tá o pai, tá o filho. E eu e meus companheiros da madruga, filho. É até que você é meu irmão, né, coronha? Você vai madrugar hoje aí, ô? Sempre madruga, filho. É, parecia, né, Godinho? Godinho madruga, eu e Godinho madruga todo dia. Godinho fica, Godinho fica em ligação pra amigo, mostrando a tetinha dele. Que? Não me explora, não. Ó o cara dedando, matando todo mundo. Ah, mano, tô desanimado, rapaziada. É, safado. Live tá on, safadão. Escola lá, gay. Agora é. Rapaziada, vou fechar minha livezinha aqui, demorou, Elson. Daqui a pouco eu vou lá. Ah, mano. Vou fechar sim, tô cansado. Manda-te aí, rapaz. Boa noite, mãe, com Deus. É isso aí, valeu, meu Deus. Valeu, mano. Vem tem aula, que droga. É, mãe eu comi desculpa aí. Valeu. Falou, Gustavo, valeu, mano. Você vai madrugar hoje, Rian? Aí, vou me despedindo aí pra vocês, tá ligado? Puta, eu cansei de falar. Ó. E a Rafaela, minha irmã aí? Como vai subir? Já comi ela, já. Aham. Ó, valeu aí, tropa do Troner. Tamo ali junto, fui. Tamo ali junto. Tchau, tchau, tchau.